Não é de Fortaleza, não é. Deixa eu ver. Deixa eu ver com o meu coração. Nada. Nada. Tem nada de conversa aqui. Não, tem que ver minha conversa com ninguém não, agora. Deixa eu ver as minhas. Família, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês no canal da Mãezinha, Raíssa Oliveira Oficial. Já digo logo, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa seu like, comenta quais conteúdos vocês querem que a Mãezinha grave pra vocês. Além da Estorragia, a gente tá on novamente. E eu preciso de vocês pra me ajudar, né? Como a Mãezinha vai ajudar você? Deixando ideias aqui nos comentários, entendeu? Indicando esse canal pra outras pessoas, pra motivar a gente a gravar, né, gente? Porque vocês sabem, o YouTube não tá entregando os vídeos. Muita gente nem assiste mais, então o YouTube acabou sendo uma plataforma que... Muita gente não tá ficando, tá ficando mais nas outras vizinhas. Mas eu gosto muito de gravar pra vocês e eu preciso que vocês contribuam também. Pra que eu grave sempre, deixando ideias, mandando, né, mensagem lá no direct, dizendo o que quer que eu grave, o que quer que eu grave, entendeu? Tô aqui em São Paulo com o Larissa e vamos gravar muito pra vocês. Mas preciso de vocês também, tá? Já fideliza aí, deixa o like no canal, tá? Se inscreve se você não é inscrito ainda. Clica no sininho e clica em todas, que vai ativar as notificações. Toda hora que eu vim gravar vídeo aqui, vai chegar uma notificação grátis no seu celular. Então não perde tempo. Hoje a trollagem vai ser o seguinte, arrumada aqui, maquiada e tal. Quando eu chegar da academia, entendeu? Eu vou trollar ela. E aí vocês vão ver a reação dela. Rapaz, eu cheguei da academia, eu coloquei de treino, tá? Eu vou dizer que alguém tá me ligando e vocês vão ver a reação. Deixa o like, se inscreve no canal e bora pra trollagem. Eu já tô por aqui, pô, São Paulo. Quando a gente pode seguir? Não. Isso, frango aqui. Espera. Franginha. Isso foi logo do... Tá, tá mal? Não, tá botando muito vinagre. Não botei vinagre. Não botei vinagre, não. Você já usou? Vou botar. Vou botar. Vou botar bem lembrado. Nossa. Que merdice, ó. Puta, que pariu. Caiu um pedacinho pra ele ficar bem bom. Um. Sol, tá quente? Deixa eu só prender. Onde é? Tá gostoso? Uhum. Tá? Só vou fazer prêmio agora. Vou botar com o pastelzinho lá. Vou botar tipo no pastel. Então, eu já desco pra pra trás. Tá com problema? Você vai descer. Uhum. Você vai descer. Uhum. Não é se frio. O que é? O que você quer? Uhum. Qualquer uma. Uva, uva magia, laranja. Pode ser, uva. Depois eu falo com você, cara. Que coisa? Minha assessora ligada, Débora. Débora? Uhum. Fazer o meu mão baixinho. Alec, depois eu falo que eu tava com o pai. Tava com o pai, fazendo o quê? Fala, é... O pai fazendo o quê? Eu? Não, conversando com você. Vem pra cá, buguzinho. Já, já. Pera aí. Eu vou já. Como é? Você não tá com barulho comigo? Bom, já, já. Vou. Deixa eu responder ela aqui. Eu mando ela falar pro meu pelotas. Já, já, já. Responda minha no látice. Calma. Não precisa beijar, não. Acho que ela tá apressada. Tinha uma passaria, né? Entende, ué? Puxa. Já, já. Falo com você daqui a pouco, viu? Eu tô com medo agora, rapidinho. Manda aí a publi. No WhatsApp. O scriptzinho pra eu ver. Oxi! Você! Você fala assim de publi. Não, eu não vou pegar ela daí. O que é? Hã? Deu o franguinho logo? Pega pra mim. Pega o franguinho. Pega o franguinho pra mim. Pega o franguinho. Pega o franguinho. Fábio. Vamos comer. Eu quero só um frango. Não, vamos comer. Pega o frango. Senão você vai comer todo o frango. Você não come um almo de óleo porque você vai comer. Eu vou comer, só quero um pedacinho pra saber se tá bom. Tá gostoso. Foi o último pedaço que você deu. Não, então vai ser mais um. Senão eu vou ficar fechando. Mas eu já falei que eu falo. Quem quer? Quem é? É Débora, para! Você quer saber o que é isso? Você tá tóxica, viu? Mãe, eu tô tava ligando. Eu quero que é isso aí. Tô atende. Eu não posso atender. Não quero que é isso aí, não. Para que você cansa mais e menos conversa com Débora. Oxi. Tô atendendo a Débora mesmo? Por que você tava indo e desligou quando eu cheguei aqui? Não é nada. Oxi. Caio Henrique. Quem é Caio? De Fortaleza. Meu amigo, eu vi não. De Fortaleza. Hã? De Fortaleza. De Fortaleza. Quem é Caio? Onde você viu, Carminho? Não é Débora. Tá Caio ali. Débora. Caio Henrique e o coração. Deixa eu ver, mostra de novo. É Débora, amor. Olha aqui. Para aí, meu amigo. Agora você vai querer pegar meu celular, meu amor. Quem que é Caio? Caio e depois levanto. Quem que é Caio Henrique? É um amigo meu, menina. Tá perguntando se eu tô aqui em São Paulo. Ele é daqui de São Paulo. Quando ele ligar, tá ouvindo. Depois eu ligo. Por que eu não quero falar agora, não. Deixa eu ver a cara dele. Cadê? A cara dele. Oxi. Deixa eu ver a cara dele. É um amigo. Deixa eu ver a cara dele. Deixa eu ver. Eu não vi a cara dele. Deixa eu ver o começo. É o de Fortaleza. Que de Fortaleza. É sim. Não, ele não é de Fortaleza nada. É sim. Não é de Fortaleza. Não é. Deixa eu ver. Deixa eu ver o começo. Nada. Nada. Tem nada de conversa aqui. Não. Tem que ver minha conversa com ninguém não agora. Você vê as minhas? Morou. Você pega o celular? Você vê tudo. Oxi, a gente tem graça. Deixa eu ver. Não. Por que ele está te ligando de novo? Ele está perguntando se você está aqui em São Paulo. Ele é daqui de São Paulo, não de Fortaleza não. Quem é de Fortaleza? Não é de Fortaleza não. Quem é de Fortaleza? Obter uma casa lá. Quem? Com quem você foi? Tayane. Pessoal da Catayane, né? Você está amigo dela? Não sei. Não sei. Não sei. Eu não sei de onde você cai. É daqui de São Paulo. Está fechando as coisas. Primeiro você mentiu para mim. Se eu não quero até agora... Eu quero saber que você falasse cá, você ia achar que é alguém. Oxi. Oxi. Deixa eu ver a conversa então. Não. Está foda? Não. Onde está? Está aí não. Onde está? Aqui. Não é esse celular, mas eu já vi. Olha. Oxi. Deixa eu ver. O que? Deixa eu ver. Não vai ver a conversa não. Deixa eu ver. Não vai ver não. Por que tem uma conversa? Porque não vai ver nada. O que? Oxi, que besteira. Deixa eu ver. Não, vou comer o frango. Não, deixa eu ver. Não, não, não. Se você vai pegar na sala, você ia deixar ele. Não, não vai na sala. Não, não vai pegar. Deixa eu ver. Não vai ver não. Oxi, por que você cai para a conversa? Tu vai lá para casa dele? Tu vai lá para casa dele? Ah, que horror. Tu vai lá para casa dele? Hã? Tu quer falar isso? Tu vai lá para casa dele? Eu não li direito. Muito rápido. Deixa eu ver. Eu li alguma coisa de casa. Oxi. Deixa eu ver. Que casa? Grava com larga, não sei o que. Oxi. Deixa eu ver. É, ele é produtor de larga ou não? Produtor de larga. Para gravar com larga. Você sabe quem é larga, não é menor? Deixa quando ele é produtor de larga. Ele é produtor. Larga sozinho. Nada a ver. Deixa eu ver. Não, rapaz. Deixa eu ver. Eu estou pedindo. Não vai ver. Por que não? Por que não? Tem que saber. Ele vai fechar a cuba para mim também. Não vai ver a resposta. Ah, amor. Para aí com isso. Deixa eu ver. Desconfiança. Desconfiança. Quero ver o que está acontecendo. Não vai ver. Vou comer um frango. Não. Não vai ver. Não, não vou não. Sai, menina. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Para de ser pai, mano. No meu celular você pega. Às vezes só. Às vezes, às vezes sim. Hoje eu fui o dia inteiro com o meu celular. Eu nem eu hoje no meu celular. Para de me derrubar. Vem, deixa eu ver. Para de graça. Vem cá. Para de graça. Para. Você está pelada aqui. Deixa eu ver. Olha, minha roupa está saindo. Deixa eu ver. Não vai ver. Deixa eu ver, mãe. Você já leu. Não tem nada demais. Deixa eu ver. Deixa eu ler de novo. Deixa eu ler de novo. Deixa eu ler de novo. Não li direito. Você quer o quê? Quero ler. Quero ler. Eu quero ler. Não vem com essas coisas. Para. Eu quero ler. Para. Você nunca fez isso assim. Cadê quando eu peço você não fez? Você quer o quê? Quando eu peço. Quando eu peço para você fazer um bagulho. Você quer o quê? Só eu tenho que fazer. Você quer o quê? Hã? Só eu tenho que fazer. Você quer o quê? Para. 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 Só porque eu estou na vontade faz dias. Nada a ver. Então vai então. Mas só fala. Porque eu não mei para cima. Eu não mei para cima. Eu não mei para cima. Mas eu vou ver. Vai ficar com esse dedo para fora. Para. Com esse dedo de paia. Bota para dentro. Para. Vou dançar. Quando eu peço para você. Mô, paga umas danças maminhas. Que danças? Eu estou agora dançando. E aí, né? Para ficar. É. Não. Agora eu estou até aprendendo. Para. 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 Eu só dou vasoquista agora. Vou até amarrar. Não. Eu só sou f... É o quê? 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 Voltando. só pra confirmar só pra confirmar o que? como assim? para eu só quero ver por que está ligando toda hora esse depende de mim nada mesmo para eu quero voltar você quer pegar meu celular sem minha atualização não isso é forte está ensinando meu braço fica aí me fala meu eu já falei já falei amizade amizade posso confiar posso confiar posso confiar em você posso confiar em você não é assim não é assim posso confiar em você pode para qualquer amizade tem uma amizade não é não 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 é gata ficou assim eu ri para de comer o frango eu sempre deixo dois pedaços para ela e um pedaço para mim ela come os dois pedaços e ainda quer comer o meu não não dá a ver é sim esse pedaço é seu que é essa do outro lado? você acreditou ou não? acreditou né? não estava cozinhando nada pegar assim de surpresa mesmo pelo menos esperar senhora marcada cadê agora que fica beijando? não beija né? mas eu não achei pesado não comparado ao outro que você pode e é então agora você vai se lascar na minha mão agora você vai ver o que vai ser bom para a doce aguarde deixa ideias ai por favor nos comentários me ajudem estou sem ideia é isso amizade se vocês gostaram desse vídeo deixa o like se inscreve no canal manda para os amigos para entrar aqui e se inscrever e vamos para cima